Oi. Olá, meus amigos santonenses. Em título de informações, eu venho até agora, neste momento, comunicar a todo o povo santonense o que está acontecendo. Estão falando que o meu Deus sentiu mal, que teve um infarto, e quero aqui dizer para vocês, eu estou bem, estou me sentindo bem, estou com todo o secretariado, estou aqui com os vereadores presentes, almoçando aqui com o nosso grande amigo Pedro, e dizer para vocês que o meu lema é trabalho. Enquanto falam, meu Deus trabalha. Onde antes eu me acordava às 5 horas da manhã, meus amigos, eu vou passar a me acordar às 4 horas. Onde eu ia dormir às 11 horas, vou passar a dormir às 12 horas. Só porque vocês me fortalecem, quando vocês me mandam essas palavras de consolo, me mandam dizer perguntas que eu estou bem, tudo isso me faz, me fortalece, e aqui estou cada vez mais forte para trabalhar para o meu povo santonense. Quero também dizer que é um dever, é um dever de todos os vereadores investigar, vá à prefeitura, peça os papéis que precisarem, leva ao Ministério Público, leva a ProCAP, pode estar à vontade, que o meu Deus o que quer é a verdade. E aqui eu quero dizer duas coisas, mostrar duas coisas que o meu Deus fez, e os meus adversários vão confirmar. É verdade. Eu pedi ao nosso presidente da Câmara, Municipal de Santana do Acaraú, que ele investigasse toda a mercadoria que estava chegando, naquele momento que nós fizemos uma compra de 2 milhões e 700 do Fundeb. Eu acho que o taxismo, presidente da Câmara, tem esse conhecimento, sabe dessa verdade, que eu pedi você junto com os vereadores, e vá lá, investigue, é um direito de vocês. Isso na época, viu, o Hexen? Eu pedi, faça isso, fortaleça a verdade e a honestidade do povo de Santana. Como também, coisas que vocês não sabem, vazou, que eu tinha um copo cheio de dinheiro. E ali, naquele momento, me perdoe o Daniel, eu estava levando ele à casa dele, quando ele me deu a notícia, eu parei na minha casa, e ali fiz questão, de entrar com ele, abri meu copo, e ele tirou uma foto, tira a foto, e divulga. Não foi ainda divulgado, mas eu estou divulgando para vocês. Copo vazio, sem dinheiro, segunda-feira, tenho que pagar as contas, vou arrumar emprestado com os amigos, mas vou pagar as contas, segunda-feira, se Deus quiser. E aqui, eu quero mostrar da minha sinceridade, da minha honestidade. Eu sou o meu Deus, bem transparente, e trabalhar para o povo de Santana do Acaraú, será o meu lema, para sempre. mesmo com o prefeito ou sem prefeito. Meu, muito obrigado, a toda essa equipe, que faz, a gestão acontecer, que faz a máquina, funcionar, dentro do Santana do Acaraú, aqui nós temos assessores, temos secretários, vereadores, que estão, sempre ao lado do meu Deus. E isso me fortalece, refere, ao nosso Irlen, secretário aqui, o Messeu Rodrigues, Dezinho, Manelzinho, Neumi, enfim, todos vocês. Quando eu digo que eu amo o Santana, Manelzinho, é porque eu amo não só Santana, como amo o rei do povo de Santana, estão no meu coração. Meu, muito obrigado. Que Deus o abençoe de coração, meus amigos. E mesmo morto, eu estarei presente, aonde quer que você esteja. Muito obrigado. Obrigado.